Não tô entendendo, porque a senhora me chamou aqui. Eu chamei você aqui? Porque agora que a gente tem certeza que o seu filho é filho do meu marido, eu quero cobrar a promessa que você me fez uma noite na Senzala, lá na fazenda, você lembra? A senhora deve estar brincando. Não, eu não estou brincando, não. O José, o seu, é filho do meu marido. E eu quero ele aqui, comigo. Você não se lembra, Helena? Daquele dia em que você foi embora da fazenda, em que você me disse que se o filho que você levava no bucho fosse macho, como o meu marido queria, você mandava ele pra mim pra eu criar, não lembra? Lembro, dona Maria do Socorro. E por que foi que você não cumpriu a sua promessa? O que a senhora teria feito se estivesse no meu lugar? A senhora tinha coragem de entregar o seu filho pra alguém criar o filho que a senhora acabou de dar ao seu marido? Não. Claro que não. Mas é diferente. Minhas filhas, meu filho, eu tive com o meu marido. E eu reneguei o pai do meu. Mas agora o José Alceu já sabe que o meu marido é o pai dele. Porque eu tive a infelicidade de vir trabalhar na casa aqui ao lado do dona Maria do Socorro, então ele jamais saberia. O meu filho jamais sairá de perto de mim. Ah, sairá sim. Eu vou pedir ao meu marido que exija os direitos dele de pai pra ter o filho junto com ele. Eu tô vendo tanto ódio nos olhos da senhora, dona Maria do Socorro. Como naquela noite lá na fazenda. E é ódio mesmo, Naná. Por que você não vai ficar junto com eles? Você também tá livre, Naná. Mas eu queria lhe falar assim antes de ir embora daqui. Se é pra falar do teu bucho cheio, não precisa não, que eu tô farta de saber. Eu nunca tive outro homem, nem negro e nem branco. Cala a boca, negrinha. Vai embora daqui. Só uma coisa. Se for menina ou mulher, fica comigo. Eu vou criar do meu jeito, do jeito que Deus quiser. Seja o que for, vai embora daqui e leva esse teu pecado com você. Sabe o que eu devia ter mandado fazer? Eu devia ter mandado cortar os teus peitos. Arrancar os bicos como a minha avó fez com uma negrinha sem vergonha. Que é o que você é. Pra ela não poder amamentar o bastardinho que ela trouxe pro mundo. O que eu tenho na barriga, eu não sei o que é, senhora. Mas se for menino ou homem, como eu prometi pro senhorzinho quando ele me fez deitar naquela rede, eu lhe mando aqui pra senhora criar. Já que a senhora só deu menina ou mulher pra ele. Maldita! Não me avança que eu lhe arranco o zóio. Agora eu sou uma mulher livre até pra me defender. Eu lhe mando o seu filho, se for homem. Põe-se no meu lugar. Pois eu digo também que eu odiei o seu marido quando ele me fez deitar naquela rede. Somos as duas as grandes vítimas dessa história. É verdade. Eu gostava da senhora, senhazinha. Até o senhorzinho ter feito o que fez comigo, a senhora me botar pra fora de casa e me mandar de volta pra senzala. Mas o que você queria que eu fizesse? Nada. Eu era escrava, senhora Sinhá? Mas era tão escrava do seu marido quanto eu. Ou a senhora teria largado dele, não teria? Mas era tão escrava do seu marido quanto eu lhe mando de casa e me 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 mando de casa. Que verdade é essa que você tá me dizendo? Meu filho José o seu gosta da senhora, dona Maria do Socorro. Pelo jeito que a senhora tratou, o José o seu e meu sobrinho tiziu lá na senzala. Na noite de Natal a senhora levou comida lá pra eles dois, não foi? Não. Acho que meu coração tava adivinhando.